Fala rapaziada, sejam muito bem vindos a mais um vídeo, esse vídeo é um vídeo bem diferente onde eu vou mostrar pra vocês toda a xepa que eu peguei do festival de Araruama resolvi trazer esse vídeo porque mano, é muita pipa diferente cara, impressionante a quantidade de pipa diferente que eu consegui xepar nesse festival já vai deixando seu like e não esqueça também de participar aí do nosso sorteio no Instagram de duas palas de três mujardas da NASA galera o vídeo vai ser totalmente gratuito aí pro ganhador, então participa, tá aqui no primeiro link da descrição e se você quer comprar uma linha de qualidade, vá aqui na descrição também, tem ali o perfil da NASA rapaziada, da NASA Shopee, onde você pode comprar uma das melhores linhas do Brasil vai lá e garanta a sua rapaziada, então galera, tá aí ó, vou mostrar aqui pra vocês olha só o bolo de pipa que a gente tem, tudo de xepa rapaziada, é muita pipa cara, é muita pipa enfim, vou mostrar um pouquinho de cada modelo aqui pra vocês, vou pedir pra vocês deixarem o like beleza, então vamos que vamos, inicialmente rapaziada, temos aqui o peixinho né só que esse peixinho é engraçado que ele é bem diferente, eu vou mostrar aqui atrás pra vocês ó tá meio rasgado aqui embaixo, mas enfim, olha aqui mano, o cara botou a fibra por cima da seda mano, eu fiquei impressionado com isso cara e não é só um peixinho desse aqui não cara, eu peguei outros também que tá dessa maneira enfim, vamos jogando pro lado aqui, eu vou mostrando pra vocês, essa aqui é a famosa Wanda né Wanda original, aí ó, tá tudo empolado ainda rapaziada aos poucos eu vou mostrando, vou tirando né, desempolando isso aqui pra vocês galera, dá uma olhada aqui, mais uma ó, daquele jeito que eu falei pra vocês ó, a fibra tá por cima da seda cara, isso é muito louco mano mas enfim, vamos jogando pro lado, depois a gente vai arrumando tem aqui uma Komi Hato de 45, porém ela é bem diferente porque a parte de cima dela é bem maior que é de baixo, ela é bem fina uma Komi Hato bem diferente cara, depois eu vou testar, vou botar lá na alta aí pra ver como que ela tá ó galera, essa daqui de Chapolin, tem três aqui mano parece que é do mesmo cara cara, tudo Wanda original beleza rapaziada, vamos então tirando aqui essas daqui que vocês já sabem como que elas são né agora tem mais uma Komi Hato cara, é impressionante, qualidade de pipa diferente que a gente vai pegando ó, uma Komi Hato totalmente diferente também ela é bem larga cara, bem larga, parece meio que um bridge de 45 eu vou testar também essa daqui galera, eu gosto muito desse modelo aqui eu já peguei alguns aí em festivais também bom, vindo pra cá a gente tem uma francesinha né francesinha rapaziada, de 50 da hora também papel liso né e se liga só nessa pipa aqui rapaziada, é um bicão velho cara, o bico dela é muito grande rapaziada, olha isso, olha o tamanho do bico mano, era pra ser uma Komi Hato, tá ligado, olha o tamanho do bico mano o bico é muito grande dessa pipa aqui acho que ela é 55 mano, o bico, ela é muito pequena essa parte de cida é muito pequena da pipa mano o bico é gigante rapaziada, gigante aí ó, vou mostrar a parte de trás pra vocês ela é bem quadrada aí ó, depois eu vou tá passando um durex essa parte de baixo aqui, vou botar ela no alto pra ver também como é que ela tá vamos tirá-la aqui, a rabiolinha dela colorida aí ó, rosa e preto jogando pra cá, temos aqui mais uma francesinha rosa né aí ó, francesinha rosa comum 2.2 e 1.6 agora a gente tem aqui charuto rapaziada esse daqui é de 55 se eu não me engano bambu em cima aí, muita linha que eu peguei desse charuto aqui velho se eu não me engano é roca roca mano, a linha mais grossa que tem de pipa que só usa aí, bambu em cima e fibra embaixo vou botar aqui de lado temos aqui uma comihata de 50 ou murcha de 50 não sei dizer exatamente o que pipa é essa porque a parte de cima dela é bem dura cara bem dura, mas ela tem a caixa aí o meio dela bem largo então não sei que modelo de pipa é esse daqui comenta aí rapaziada ela é bem dura cara vou jogar pro lado aqui caraca, é muita pipa mano não sabia que tinha tanta pipa assim não temos aqui mais uma comihata diferente da que eu mostrei aqui pra vocês essa aqui também é de 45 porém ela é diferente mano é diferente das outras que eu mostrei ela não tem a caixa tão larga ela não é tão quadrada assim acho que essa aqui é a mais comum que tem a comihata de 45 aqui a gente tem uma meio a meio que parece ser uma espécie de carrapeta não sei acho que é uma carrapeta rapaziada olha aí, comenta aí rapaziada o que vocês acham que é eu acho que é uma carrapeta é bem grande acho que é 55 essa pipa aqui temos aqui a verdinha comihata de 45 mais uma daquele modelo que parece amarela né sei lá, ela é bem larga também é um pouco diferente a caixa dela é bem pequena temos aqui mais uma Wanda Chapolin caraca, temos quatro cara Chapolin já temos aqui uma espécie de charuto também ó esse aqui eu acho que é um charuto linha laranja mano bolinha sinistra rapaziada muito serol que tá com essa linha aqui deixa eu tirar aqui temos aqui mais uma comihata diferente fina pra caramba parece um lápis de 45 o pessoal costuma usar bastante nesses festivais assim temos aqui ó um charuto de fibra tudo de fibra parece que é 2.2 em cima e 1.6 embaixo ou 1.8 tudo de fibra é maneirinho cara esse desenho né jogando aqui pro lado temos aqui mais uma Wanda original aí temos aqui um peixinho de Minas esse é original original de Minas rapaziada de lá de Minas mesmo dá pra ver mano é você pega a pipa na mão é outra parada vamos deixar ela de lado aqui temos aqui mais uma comihata larga pra caramba daquela verde colocar aqui de lado mais uma Wanda original aí aí favela ó botar aqui de lado também diferente pra caramba também vamos ver a parte de trás dela aqui cara depois eu vou até ver mano vou testar essa pipa aqui e de repente eu tiro até a forma muito diferente rapaziada aí diferente pra caramba também temos aqui mais um peixinho de Minas esse azul esse plástico é muito bonito cara muito bonito mesmo aí olha só diferente pra caramba muito bonito temos aqui mais uma espécie daquela pipa não sei que modelo que é que ela é bem durinha parece uma murcha mas não é porque ela é dura né vendo pra esse lado aqui temos aqui uma Wanda cara de 45 rapaziada essa daqui eu nunca tinha visto mano vou botar na outra depois pra testar qualquer coisa tira forma temos aqui as pipas maiores cara tem charuto de bambu tudo de bambu aí ó temos aqui mais um acho que tudo isso daqui é de bambu rapaziada tudo de bambu só que esse modelo aqui eu acho que é um pouco diferente temos mais um esse rosa aqui eu aparei rapaziada lá no festival pena que não tá gravado e aqui rapaziada o último ó esse aqui eu peguei voado mesmo charuto de 70 aí ali tem um peixinho de minas também que é do malvadão que foi pra lá por causa do vento pegar esse aqui pra cá temos aqui mais uma Wanda original é rapaziada isso aí tem muita pipa ó mais uma Wanda de 45 essa rosinha aqui aqui a gente tem mais uma Wanda original favela aqui a gente tem uma espécie de carrapeta cara também essa daqui ó uma carrapeta mano diferente esse modelo aqui a fibra dele como é que é ela é reta em cima reta embaixo mano só que em cima é um pouquinho maior é show tem essa daqui já mostrei tem essa daqui minha Komi Hato que eu aparei uma pipa lá uma espécie de de pizza né que eu acho que é de 45 temos aqui uma Komi Hato que eu peguei voada provavelmente e uma espécie de lápis cara de 45 que eu também peguei voada olha lá rapaziada tá basicamente isso que nosso videozinho aí é a quantidade de pipa montanha que foi de pipa aqui voada mano olha isso aqui é muita pipa rapaziada muita pipa tem aqui também ó mas enfim foi essa daí minha xipa rapaziada xipa que eu peguei de Araruama quantidade de pipa é muita pipa velho muita pipa rapaziada enfim deixa o seu like aí se você gostou desse vídeo se inscreva no canal participe aqui na descrição do sorteio que tá tendo de duas linhas da NASA é isso tamo junto e até a próxima